Olá, meus amores! Voltei e vamos começar com a aula de português hoje. Isso mesmo, a prova relembrou alguns assuntos que a gente já trabalhou a semana passada, retrasada, antes das revisões dos testes, das provas, desculpa, porque esses assuntos que a prova vai trabalhar hoje vai cair nos testes, que já vai iniciar agora no início de maio. Ok? Vamos lá. E os assuntos de hoje são relembrar os encontros vocálicos e falar sobre os encontros consonantal. Ah, a prova já falou sobre esse assunto. Exatamente, a prova só vai relembrar na próxima aula de português a prova já entrar com outro novo assunto. Esses assuntos que a prova vai trabalhar esses dias vai cair no teste, que já vai dar início agora em maio. Então, prestem atenção e fiquem ligadinhos. Hora de treinar. Aqui a Pró colocou alguns encontros vocálicos, né? O que são encontros vocálicos, Pró? Onde tem a união de duas ou mais vogais juntos. Por exemplo, o nome Cui aqui tem quantas vogais juntas? Papai tem duas, Léo tem duas, Bianca tem duas, Silêncio tem duas, avião tem três, bailão tem três, televisão tem duas. Então, aqui a Pró reuniu vários encontros vocálicos de duas ou três vogais, né? Pode ser de duas, de três ou mais vogais. O que são encontros vocálicos repetindo? São encontros de duas ou mais vogais. Combinados? Os encontros vocálicos mais conhecidos que a gente vê, né? Que a Pró já passa tarefinha e tudo, é o Ai, o Oi, o Au, o Oi, né? Então, esses são os encontros mais comuns que a gente utiliza, né? Ele sozinho, o Ai é quando a gente se machuca, a gente grita Ai, o Oi é uma forma de a gente falar com o outro. Oi, o Au, os cachorrinhos que falam, né? O Au, Au. Ui também é quando a gente se machuca, alguma coisa assim. Então, esses são os encontros vocálicos que a gente usa, somente ele, no nosso dia a dia. Agora, o encontro com som mental. Vou ler uma historinha, tá? Era uma vez a vaca vitória, que pegou o metrô e acabou a história. Essa historinha aqui é de um livro, né? Era uma vez a vaca vitória, que caiu no buraco e acabou a história. É de Nani, né? Aqui tem São Paulo, melhoramento em 2012. Aqui são os livros, tá? A própria porque a senhora colocou esse mini textinho aqui, um pequeno trecho do texto, com o encontro com som mental. Se vocês observarem aqui, tem uma palavrinha com o nome vermelho, né? Essa palavrinha significa metrô. E esse metrô tem um encontro. E esse encontro é o T e o R, né? Que é o encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? E se o encontro vocálico é com duas ou com três vogais juntas, o consonantal é o quê? Quando tem duas ou mais consoantes juntas. Normalmente é usado somente quando tem duas consoantes juntas, né? É... Duas consoantes. Então, o encontro é justamente esse. Quando se tem consoantes juntas. A união de consoantes. Complete a frase de acordo com o que você leu. A vaca vitória pegou o... Metrô. Então, aqui, ó. Quando duas ou mais consoantes aparecem juntas em uma palavra, elas formam um encontro. E esse encontro dá-se o nome de encontro consonantal. Então, pró que é o encontro vocálico, é o encontro de duas ou mais vogais juntas. E encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes juntas. Combinado? Então, vamos lá. A pró colocou algumas palavrinhas aqui que tem a reunião de duas ou mais consoantes seguidas em uma palavra. Então, a pró valeu algumas, tá? Bloco. Braço. Claro. Cravo. Vidro. Flor. Fralda. Inglês. Grande. Prova. Placa. Atlas. Estrela. Livro. E várias outras palavras que tem o encontro consonantal. O encontro consonantal também pode acontecer em palavras, em nomes, né? Como, por exemplo, Adriana. Deixa eu ver. Flávio. Bruna. Isso acontece também. Vocês podem também o nome de pai, da mãe de vocês. Até o nome de vocês mesmos pode ter um encontro consonantal ou encontro vocálico. Não é isso? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o caderninho de vocês de português, colocar o cabeçalho, nome completo da escola, o seu nome, o nome da professora e a data que vocês vão fazer a atividade. No caso, a data de amanhã, que é dia vinte e oito. Não. Vinte e sete. Hoje, a data é vinte e sete. Vocês vão fazer a atividade, tá? Cabeçalho direitinho. E vão colocar aí. Primeira questão. Circula os encontros consonantais da lista a seguir. A pró colocou algumas palavras aí e vocês vão circular os encontros consonantais que vocês encontraram na palavra. A pró selecionou aqui. Livro, grampo, gravata, globo, flauta, glória, metrô, trem, zebra e tropa. Primeira questão. A segunda questão é, escreva quatro palavras que possuem o encontro consonantal que vocês conhecem, tá? Terceira. Escreva seu nome. Seu nome possui o encontro consonantal. Escreva seu... Ele completo abaixo. Vocês vão escrever o seu nome completo abaixo. E procurar em seu nome se ele possui o encontro consonantal ou não. Combinado? E no livro de gramática, vocês vão pegar o livro de gramática de vocês e fazer a atividade da página 46 e 47. Combinado? Agora vamos para a aula de inglês. A aula de inglês também são dois assuntos que a gente já trabalhou, mas que a prova vai cobrar nos testes que irão se iniciar agora em maio. Então a prova é relembrar, porque esses assuntos a gente não trabalhou na prova, tá? Então a gente vai trabalhando um teste e a prova vai revisar de novo com vocês. Que é sala de aula e compartimentos da casa, tá? Teclássion e Rose Compartions. Teacher, que é professora. Estudor, que é estudante. Pensor, que é lápis. Book, que é livro. Schoolback, que é maleta escolar ou mochila escolar. E Comprer, que é computador, tá? E agora vamos para o compartimento de casa. Kitem, que é cozinha. Betro, que é banheiro. Bedro, que é quarto. Livrar, que é sala de estar, tá? A Pro falou rápido, pode ter falado rápido aí, porque esses assuntos a gente já trabalhou. A Pro está passando aqui para relembrar vocês, para que vocês fiquem ligadinhos nos assuntos que vão cair no teste, tá? Para na revisão não ficar uma coisa em cima da outra. E aí na atividade de inglês, vocês vão pegar o caderninho de vocês, fazer o cabeçalho, o nome completo da escola, o seu nome, o nome da professora e a data e colocar aí. Coloca a tradução das palavras abaixo, tá? Teacher, Estudor, Pensor, Book, Comprer e Schoolback. Segundo, o que temos na sala de aula? Escreva em inglês, eu quero que vocês imaginem o que tem na sala de aula, que a gente aprendeu aqui no momento, na aula agora. E escrevam em inglês o que tem na sala de aula de vocês. E embaixo, terceiro, quais os cômodos que tem na sua casa? Esses cômodos é o quê? Cozinha, banheiro, quarto, sala. E vocês vão escrever o atemão em inglês, tá ok? Beijinhos da ProSand, até a próxima aula e fica com Deus. Tchau, tchau.